Olá, boa tarde, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, a Polícia Federal prendeu suspeitos de participar de atos de vandalismo em Brasília no último dia 12 de dezembro. A ação cumpre 32 mandatos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal no Distrito Federal e em sete estados. Agentes da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal deflagraram uma operação contra suspeitos de participarem de uma tentativa de invasão à sede da Polícia Federal e atos de vandalismo em Brasília. Ao todo, as corporações cumprem 30 ordens judiciais de busca e apreensão e de prisão, expedidas pelo Supremo Tribunal Federal no Distrito Federal e nos estados de Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. Os crimes investigados são de dano qualificado, incêndio, associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Somadas às penas, atingem 34 anos de prisão. As investigações começaram depois da tentativa de invasão à sede da PF. Segundo a polícia, o grupo tentou resgatar um homem preso no dia 12 de dezembro. Sem sucesso, iniciaram ataques de vandalismo na capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, veículos entre carros e ônibus foram incendiados. Eles também quebraram vidros de automóveis, depredaram equipamentos públicos e a 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte. A inflação do aluguel subiu em dezembro e acumula alta neste ano. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o IGPM subiu quase 5,5% em 2022. O índice, que é conhecido como inflação do aluguel por ser usado para reajustar grande parte dos contratos do setor, registrou alta de 0,45% em dezembro. O Instituto Brasileiro de Economia da FGV informou que a alta veio após o registro de queda de 0,56% no mês anterior. E no ano, o índice acumula alta de 5,45%. Se comparado ao ano passado, o indicador subiu menos. O índice variou 0,87% em dezembro de 2021 e teve alta acumulada de 17,78% em 12 meses. O índice geral de preços mercado leva em conta a variação dos preços ao consumidor. O índice também acompanha o custo de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil. Entre os três componentes do IGPM, a maior alta de 2022 foi observada no Índice Nacional de Custo da Construção, que acumulou elevação de 9,40% no ano. O aumento foi tanto no grupo de mão de obra quanto no de materiais, equipamentos e serviços. Já para o mês de dezembro, a maior pressão foi observada nos preços ao produtor. Aqui, as maiores influências foram minério de ferro, feijão, bovinos, óleo de soja refinado e farelo de soja. As fortes chuvas causaram a morte de uma mulher em São Carlos, no interior paulista, que foi arrastada pela enxurrada para debaixo de um carro. Segundo a Defesa Civil, o alerta de temporal permanece, pelo menos, até amanhã. A Defesa Civil de São Carlos informou que, durante a tarde desta quarta-feira, choveu 88 milímetros em pouco mais de uma hora. A tempestade alagou o centro da cidade, cobriu e arrastou carros. Um rapaz foi resgatado após tentar enfrentar o alagamento, nadando no centro da cidade. Já uma mulher não conseguiu escapar ao ser arrastada pela enxurrada. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que ela foi arrastada pela água até entrar debaixo de um veículo. Em Campinas, também no interior de São Paulo, um homem de 36 anos morreu após o carro dele ser atingido por uma árvore do bosque dos Jequitibás. A figueira, de 35 metros de altura, despencou durante uma tempestade na cidade, na manhã desta quarta-feira, na Avenida General Marconde Salgado. As chuvas intensas, acompanhadas de raios, granizos e fortes rajadas de vento, ainda devem atingir São Paulo. O alerta da Defesa Civil para o Estado permanece até sexta-feira. Com a chuva forte e intensa, existe o risco de transtornos, como deslizamentos, desabamentos, alagamentos e enchentes. A recomendação do órgão é para que a população fique atenta a qualquer sinal de perigo e não atravesse ou adentre em áreas inundadas nem em frente a enxurradas. E nos destaques internacionais, cientistas alertam que a explosão de infecções por covid na China é crítica após o repentino levantamento das restrições sanitárias. A Comissão Nacional de Saúde parou de publicar o balanço diário de casos, mas autoridades de várias cidades estimam que centenas de milhares de pessoas foram contaminadas nas últimas semanas. Hospitais e crematórios em toda a China estão sobrecarregados. Esta semana, Pequim anunciou que os viajantes do exterior não terão de ficar em quarentena a partir de 8 de janeiro. A iniciativa é mais um passo em direção ao fim da rígida política de covid-zero, que manteve o país praticamente isolado do mundo desde o início da pandemia. Com o vírus circulando quase livremente entre uma população de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, a maioria sem imunidade por infecção anterior e muitos não vacinados, cientistas acreditam que haja a possibilidade de o país virar uma incubadora para novas variantes. Para especialistas, cada nova infecção aumenta a chance de mutação do vírus. Na semana passada, o Centro Chinês de Controle de Doenças anunciou que os hospitais do país coletariam amostras de pacientes e enviariam informações de sequenciamento genético para um novo banco de dados nacional. A coleta permitiria a monitoração de possíveis novas cepas em tempo real. O centro confirmou que mais de 130 derivados da variante Ômicron foram detectados nos últimos três meses na China. Entre eles estão XXB e BQ.1 e suas subvariantes, que estão se espalhando nos Estados Unidos e em partes da Europa. O Departamento de Estado americano aprovou a venda de sistemas antitanques lançados por veículos para Taiwan. A negociação é o mais recente acordo de armas entre a ilha autônoma e seu principal aliado e tem o valor estimado em US$ 180 milhões. A negociação inclui sistemas de lançamento de munição antitanque Vulcano, caminhões de carga, munição e pacotes de apoio logístico. De acordo com a nota, a venda atende aos interesses nacionais, econômicos e de segurança dos Estados Unidos. O texto diz ainda que a venda apoia os esforços contínuos de Taipé para modernizar suas forças armadas e manter uma capacidade defensiva confiável. O governo da China considera Taiwan, que tem um governo democrático, parte de seu território e se tornou mais agressivo a respeito da ilha durante a presidência de Xi Jinping. Pequim protestou este ano contra as visitas de políticos americanos e de outras nações a Taiwan. Em agosto, o país organizou exercícios militares para protestar contra a viagem da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. O presidente Joe Biden promulgou na semana passada uma lei de gastos de defesa que inclui até 10 bilhões de dólares em apoio militar à Taiwan. E de volta ao Brasil, olha só que bacana essa iniciativa. Uma parceria sustentável do Movimento Plástico Transforma com a Fundação Casper Libro e a Yescom para a 97ª Corrida Internacional de São Silvestre, que acontece agora no dia 31 na capital paulista. Os copos plásticos de água que serão distribuídos aos participantes serão reciclados e transformados em mesas e cadeiras para serem doados às escolas da capital. A 97ª edição da Corrida de São Silvestre disputada nas ruas da capital paulista será marcada por uma ação de sustentabilidade. Os copos de água plásticos que são distribuídos aos participantes vão ser reciclados e depois transformados em mesas e cadeiras que serão doados às escolas do estado de São Paulo. Ao longo dos 15 quilômetros de percurso, serão distribuídos aos participantes cerca de 500 mil copos plásticos, que após o consumo da água serão descartados nas vias. Uma equipe vai coletar as embalagens que serão transportadas até uma unidade de reciclagem para a fabricação da matéria-prima plástica transformada e que depois dará origem a novos produtos. Um dos objetivos é promover a destinação dos resíduos, além de conscientizar o público. Este é o terceiro ano da ação. Em 2021, os copos plásticos foram transformados em 1.200 caixas organizadoras, que beneficiaram 6.700 alunos de escolas públicas de São Paulo. Já em 2019, as embalagens viraram 1.800 lixeiras, doadas para escolas públicas do interior do estado. No total, 32 mil pessoas se inscreveram para disputar a tradicional prova de atletismo de rua, que acontece todo dia 31 de dezembro, desde 1925. De São Paulo, Leonardo Félix. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais. Legenda Adriana Zanotto